É preciso molhar os pés pra que o milagre aconteça E tocar suas vestes, e sentir o seu poder É preciso erguer bem alto, marchando pra que o sacrifício apareça E esperar por muitos anos, até que a chuva desça Para atravessar o mar, coloque o pé na água Pra chegar ao outro lado, você precisa acreditar Deus quer abrir o mar pra você Mas antes, você precisa ver É preciso mergulhar a sétima vez Reclamar mais alto que o mundo, para então voltar a ver É preciso ver a luz, pra tornar-se um novo ser E esperar por muitos anos, até que Jesus descer Para atravessar o mar, coloque o pé na água Se eu chegar ao outro lado, você precisa acreditar Deus quer abrir o mar pra você Mas antes, você precisa acreditar Que já fica ouvir Se você chegar ao outro lado, você precisa sever Amém. Amém. Amém.